Foot Draft dos Icons Eu vou pegar o maior over, Ronaldinho Volta 95, a prioridade Vai ser Icons, então E aí, aí ó, tá entendendo Putinha, meu Quem vem no Pelé 99 Nossa, eu queria muito Os Icons, boa, veio mais um Icon Teres tag, zagueiro Aldini, e aí que é, nossa Tchway, Stiger O outro zagueiro, outro Icon, mano, um, dois Três, quatro, cinco, seis Icons Vamos, Eusébio, não veio o Icon, mas Pô, perfeito, Benzema 97 Oi Veio Dechong, Dechong Olha aí, Marquinhos, 95 Pra fechar, meu Deus, por favor, não cai Ai, caiu, calma Vamos, finalmente Conseguimos os 96 De classificação, eu nem Tava buscando os 96 hoje, velho Era Draft dos Icons